O Ministério Público da Paraíba recomendou que o inquérito que apura o desaparecimento da menina Ana Sofia seja devolvido para a polícia e que esta faça mais diligência sobre o caso. O policial não mostra a materialidade do crime se realmente aconteceu, não tem nenhum indiciado, não há relato da existência de cadáver e basicamente nenhuma prova material contra ninguém. Mesmo assim, durante a entrevista coletiva para esclarecer os fatos, a polícia civil afirmou ter certeza que a menina foi morta e que houve ocultação de seu corpo. No distrito de Roma, em Bananeiras, Paraíba, após ir até a casa de uma amiguinha da escola e em seguida ter retomado, a pé, supostamente o caminho de casa, só que nunca chegou ao destino, pela investigação policial, a última vez que a menina foi vista, estava entrando na casa de Tiago Fontes, marido da vice-diretora da escola onde ela estudava. A imagem da câmera de segurança é de péssima qualidade e até mesmo essa informação de ser Ana Sofia entrando na casa não é tida como certeza. Outro fato que joga dúvida no inquérito é que momentos depois do vulto entrar na casa, há o registro de sua saída, também sem se saber ao certo de quem se trata. Para a polícia, Ana Sofia entrou na casa de Tiago e nunca mais saiu ou foi vista viva ou morta, com isso, ele figura como o único suspeito pelo sumiço da menina, e a polícia afirma ter certeza que ele a matou e ocultou o corpo, que nunca foi encontrado. Tiago sempre negou o crime, e ao ser ouvido na delegacia disse que nem sequer viu Ana Sofia na sua residência. A mulher dele e uma babá disseram a mesma coisa, mesmo a polícia dizendo ter certeza da materialidade do crime e da autoria, Tiago nunca foi preso nem indiciado. No dia 11 de setembro, quando ele iria ser ouvido mais uma vez sobre o caso, e a polícia havia pedido sua prisão temporária, ele desapareceu. Tiago só foi achado um mês depois, morto, e com o corpo pendurado numa árvore numa área de mata, também em bananeiras, a perícia confirmou que ele se suicidou por enforcamento. Como Tiago supostamente era o único que poderia dar informações sobre o caso, ou até mesmo esclarecer o sumiço de Ana Sofia, com sua morte, o mistério só aumentou. Diversas buscas já foram feitas na região com homens e cães farejadores, inclusive com o uso de helicóptero. Mas nenhuma pista foi encontrada de que a menina esteja viva ou morta. Alguns pedazos de ossos foram achados e examinados, mas todos eram de origem animal, com a orientação do Ministério Público para que haja novas diligências sobre o caso. Resta saber agora como a polícia vai tratar o assunto. Agora me diz uma coisa, cadê a Ana Sofia? O que realmente aconteceu? Comente aí, e não esqueça que seu comentário é muito importante para nós. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri